Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte, vamos agora para mais uma aula do nosso quadro Desejo que vocês tenham gostado das duas primeiras, vamos agora para mais uma aula, tá? Essa próxima aula a gente chama de acabamento, vocês vão entender porque Nessa aula, algumas partes já ficam prontas, mas nem todas, por isso que eu não chamo de acabamento final Então a gente trabalha mais o acabamento e em seguida a gente trabalha o acabamento final A principal característica dessa fase é agora a presença do branco Então perceba que aqui eu não usei branco, embora eu tenha essas partes aqui claras Mas essas partes claras são a própria cor da tela, também eu tenho aqui no caminho, tá? Mas não tinha branco, agora sim é que vai aparecer o branco Então eu vou colocar o branco aqui nessa ponta, dá para ver ele lá na pontinha, né? Deixa eu puxar só um pouquinho mais para cá, para vocês visualizarem melhor o branco Eu vou aumentar a quantidade de azul Aumentei a quantidade de azul E o resto está bom, tá? Deixa eu só recarregar aqui o cartucho, né? As cores O amarelo, o amarelo cadmium O vermelho que eu estou usando É o carmin, número 59 Em outras aulas eu vou mudar o vermelho Para vocês verem que essa mudança não vai alterar muita coisa, tá? Pronto, galera E vou também Colocar um pouquinho mais o diluente aqui, ó Diluente eco Vou abrir aqui mais um diluente Por isso que a gente pede aí a ajuda de vocês, tá? Ó, como é que eu faço? Eu furo aqui com o pincel E puxo assim, ó Tá vendo? Aí você arranca Para você não ter que ficar tentando tirar a pontinha, né? Pronto, olha aí Perceba que o nosso material está tudo novinho, tá? Por isso que a gente pede aí a ajuda de vocês no patrocínio do canal Se esse canal está te ajudando Então você também, se você puder Você pode doar para o canal Se caso você não quiser se tornar membro Ou você pode se tornar membro A diferença de doar para o canal e ser membro É que como membro você vai receber Aulas exclusivas, tá? Aulas exclusivas Inclusive para o pessoal que é membro Só para os membros Se você for membro Por exemplo, você vai assistir Como pintar essa bailarina aqui Que eu estou pintando As aulas dessa bailarina Está sendo toda produzida para os membros, tá? Então se você quer aprender Desde a parte do desenho Até a conclusão Você vai ter que se tornar membro do canal Para ter acesso a essas aulas Então são muitas aulas exclusivas Para quem é membro do canal Agora vamos lá Para quem não é, né? Para todo mundo Eu estou aqui com o pincel Número 10 Da referência 424 E eu vou começar sempre por esse plano Mais distante Que é o céu Só que eu ainda vou usar o diluente Só que eu só vou usar o diluente Uma única vez Então eu vou pegar aqui, ó O branco Vamos fazer aqui a cor para vocês verem Peguei aqui o azul cobalto Ó, o azul cobalto E misturei com o branco Só que eu vou pegar um pouco mais de branco Porque eu quero um céu claro Eu quero um céu bem iluminado Aí tem gente que pega azul com branco e pinta Não, tá? Você também tem que pegar aqui, ó Um pouco do verde Um pouco do verde Deixa eu só ver Eu estou achando a imagem um pouco embaçada Deixa eu mexer aqui um pouquinho, tá? Pronto, eu acho que agora deu uma melhorada Então, ó Eu coloquei aqui um pouco do verde Verde esmeralda E vou colocar aqui também um pouquinho do carmin Com o biquinho do pincel, ó Tá vendo aí? Olha só Só um pouquinho, tá vendo? E eu nem vou colocar lá Eu vou colocar aqui, ó Pra poder eu ter um controle maior Então eu coloquei aqui Vou pegar um pouquinho mais de verde E um pouquinho mais de azul Pronto Com essa cor aqui Eu vou pintar só dois dedinhos aqui, ó Tá? Uma média aqui dos dois ou três centímetros E aí eu vou colocar aqui no diluente Só uma única vez, ó Um mergulho só Vou vir pra cá Só um mergulho, tá? Pincel só vai mergulhar no diluente uma única vez E aí eu venho pra essa parte aqui em cima Não precisa pôr nuvem nessa parte, tá? Nessa fase Que ainda falta uma fase final Que é a fase do acabamento final Olha só Tá vendo aí? Aqui tem verde e vermelho Não é só azul e branco Então Se você pintar o céu só e azul e branco Adeus, nunca mais, tá? Agora você vai sempre colocar no final, né? Um pouquinho de verde E um pouquinho de vermelho Olha só a cor do céu Como já tá ficando bonito Agora é fase de acabamento, tá? Essa basezinha azulzinha Tá dando Tá dando base Esse azulzinho que a gente colocou aqui Tá dando base pra esse azul com branco Que a gente tá colocando agora Aí alguém pode dizer Professor, por que você não já bota direto? Porque se você colocar direto Não vai ficar com essa qualidade aqui, ó De fechamento de tela Entenderam? Não vai ficar com essa qualidade Por isso que eu trabalho camada Dá pra fazer direto? Dá Mas fica aparecendo muita falha na tela A tela fica toda furadinha Aparecendo o outro lado Então quando você trabalha as camadas Você fecha a tela de um jeito Dá uma olhada aqui Olha só Estão vendo aí a qualidade do fechamento da tela Olha a parte de baixo Os poros aparecendo, né? A trama E olha aqui como já fecha Então por isso que a gente trabalha algumas camadas Que é pra gente vir fechando Vim fechando a trama da tela A tinta acabou Aí você vem aqui, ó Branco Sem medo, tá? Azul Verde E vermelho Ficou um pouquinho diferente Pega um pouquinho de azul Pronto Aí você, ó Um mergulho só Só um, tá? Mergulhou Trouxe pra cá Pronto Só um, tá? E vamos continuar Perceba que eu só tô pintando aqui uns 3 centímetros 2 ou 3 Depende do tamanho da tela Essa tela, ela mede 30 por 40, tá? Ou, desculpa 20 por 30 Essa tela tá disponível pra vender? Não Essa tela vai ser sorteada entre os membros do canal Então quem é membro do canal Além de aulas exclusivas Além de Além de lives exclusivas Além de ter um monte de privilégio E de pagar tão pouco por mês, né? Ainda vai ter direito a participar do sorteio dessas lindas telas E vai pagar quanto pra participar do sorteio? Quem é membro não paga nada, tá? A gente vai acumular a quantidade de tela aqui Depois a gente vai sortear só pra quem é membro Por isso que vale tanto a pena se tornar membro desse canal Eu gostaria de ter aí pelo menos uns 100 membros Professor, quantos membros tem agora? Agora eu tô com 12 É muito pouco, né? Pra um pessoal que só paga 7, 40 ou 99 reais por mês É muito pouco A gente precisa aí de mais pessoas, tá? Caso contrário, eu vou ter que parar pra trabalhar E aí vai diminuir bastante o volume de aula pra vocês Por isso que vocês podem ajudar Se você tá gostando desse novo método Se você tá gostando das aulas Venha ajudar o canal a continuar crescendo, tá? E agora, professor, qual a próxima cor? A próxima cor são as mesmas cores Só que eu vou substituir agora o verde pelo amarelo, tá? Eu já vou substituir, ó Além de eu aumentar a quantidade de branco Além de eu aumentar a quantidade de branco Lembre-se que foi branco com azul Não pode não ter azul porque o céu é azul Aqui, pelo menos nesse horário, é azul Só que aqui, lembra que eu colocava verde e vermelho? Não vou colocar mais o verde Eu vou colocar o vermelho E agora eu vou tocar no amarelo Não vou mais pegar o verde Ligar tanto, percebendo aí a diferença Agora eu vou pegar o amarelo Vou mergulhar só uma vez aqui, ó Mergulhei, levantei, coloquei aqui Pronto, ó Eu já venho agora com outra cor Mas a mesma espessura A mesma distância que eu dei pra cá Eu vou aplicar pra cá Não vou fazer a ligação agora Eu vou seguir com a cor Agora entrou o amarelo, tá? No lugar do verde Em cima foi o verde E embaixo o amarelo Percebam que a cor já é um pouco mais clara Pronto, olha aí Agora eu já vou descer mais um pouco Eu já venho aqui, ó Mais branco Mais branco Ainda vai entrar azul Só que bem menos azul do que foi no começo Agora eu vou pegar um pouquinho mais de vermelho Do que eu peguei, ó Agora já tem um pouco mais de vermelho E já tem um pouco mais de amarelo Então já é uma cor Bem mais clara do que a primeira E agora eu já venho preencher E agora eu já venho preencher aqui, ó Já é outra tonalidade, tá? Deixa eu pegar aqui um pouco mais de branco E um pouquinho mais de amarelo Pronto, olha aí Aí já é uma cor mais clara Aqui no finalzinho Eu ainda vou dar uma clareada a mais Eu vou pegar mais amarelo Nem vou pegar mais azul E mais vermelho Com branco E vou dar o último toque aqui no final Então perceba que o céu veio num degradê Eu posso até dar uns toquezinhos por aqui por dentro Pra essa árvore ficar vazada Pronto, agora eu tenho aqui o pano Eu vou fazer o seguinte, ó Vou limpar Vou limpar Então vem daí que eu limpei Agora eu venho aqui, ó E vou esfumaçar Só que eu vou esfumaçar em todos os sentidos Pra cima Pra baixo Pra um lado Então se você não sabia pintar céu Acabou de aprender Tá? Acabou de aprender Ah, professor, mas cadê as nuvens? Calma, você pode fazer as nuvens depois, tá? Não precisa A não ser que seja uma nuvem bem grande, né? Seja uma paisagem grande E umas nuvens bem grandes Aí você já pode desenhar a nuvem Aqui como a gente vai fazer umas nuvenzinhas pequenininhas Então você não precisa Se preocupar em colocar a nuvem agora, tá? Só coloca a nuvem no começo Se for aquelas nuvens bem nimbo, né? Aquelas cúmulos nimbo, né? Bem grandonas Aí tudo bem Porque aí as nuvens são bem grandes Mas aqui como vão ser nuvens pequenas Então não precisa fazer nuvens agora, tá? Pode deixar as nuvens pro final Ó, a minha pincelada é em todas as direções, tá? Você vai manchar o céu Não vai fazer um céu liso, lambido Um céu manchadinho E aí a parte do céu A gente vai trabalhar essas duas partes aqui Em seguida a gente para Pra aula não ficar muito longa, tá? E aí depois a gente vem pra essa parte da frente Não vai pegar uma cor nova Vai pegar essa mesma cor aqui do céu Só que não vai mais pegar branco Você agora vai pegar o azul Muito azul, ó Muito azul Muito azul Vermelho Vermelho Bastante vermelho E verde O verde é o verde esmeralda Aqui, ó E verde Azul, vermelho e verde O branco já tava lá, tá? Tem branco Se não tiver, pessoa, bota Mas como já tinha aqui na paleta Então eu não vou colocar Peguei aqui o verde Mais um pouquinho de verde Pra não ficar aquele roxão Se não ficar muito roxo Fica estranho, tá? Então eu boto o verde Pra quebrar um pouquinho o roxo E aí você vem pra essa parte aqui Mas você só vai pintar até a metade Aqui embaixo você vai acrescentar Mais vermelho e verde, ó Aqui em cima tudo bem Eu vou fazer essa cor mais azulada Eu vou invadir aqui um pouquinho o céu Lembrando que essas paisagens São paisagens mais simples, tá? Bonita Porém mais simples Depois a gente vai trabalhar Uns mais complicados O pessoal também aprovaram aí A bananeira Faltou um pouco de comentário Eu achei que Tem poucos comentários As pessoas estão assistindo Não estão curtindo E não estão comentando Claro que uma boa parte Tá comentando Então eu agradeço Eu não vou ser ingrato, né? Tem muita gente aí comentando Mas muita, muita gente Tá assistindo E não tá curtindo Nem tá comentando Não sei porquê, né? A quantidade de visualização Tá muito alta Tá muito boa Teve aí quase 300 visualizações Num único dia Muito bom Mas pouquíssimas curtidas, galera Não é questão de mais de 300 visualizações A gente teve menos aí Menos de 50 curtidas E mais de 300 visualizações Então é muito pouco, tá? Agora aqui, ó Eu não vou botar branco Esquece o branco agora, tá? Eu vou aumentar A quantidade de azul Aqui dentro mesmo Aqui dentro Eu vou aumentar A quantidade de vermelho E vou aumentar A quantidade de verde Aí eu já faço Uma cor mais escura Eu já venho Pra aqui pra baixo Eu já venho Pra essa parte aqui Do mesmo lugar Não é lugar diferente, não Por quê? Porque aqui embaixo Tem menos luz Do que a parte de cima Tá? Então eu vou criar Um degradê aqui dentro Meio Olha só Se quiser criar mais um aqui Pode criar, tá? Pode deixar isso aqui Que eu fiz E ainda fazer mais um Colocar mais vermelho E mais verde O verde é o esmeralda Se eu não tenho esmeralda Pode usar ver se Pode Claro que pode Você vai fazer Suas adaptações, né? Você vai fazendo Suas adaptações Mas aqui eu já coloquei Uma cor mais escurinha Porque aqui já tá Mais no fundo Beleza? Olha aí Pronto Agora eu vou limpar Aqui o pano Limpei o pincel No pano E vou dar uma Esfumaçada aqui em cima No alto Deixa eu limpar aqui o pincel Que a cor de cima É diferente da cor de baixo Olha só E agora Vamos dar uma Esfumaçada aqui Nas bordas No encontro do céu Com a Com a floresta Esfumaçar É passar o pincel Sem tinta Assim Olha só Se liga aí No movimento Todo solto Não é numa direção só É bem no encontro Aqui Beleza Pronto Terminei esse lado de cá Agora eu vou passar Pro lado de cá A diferença pro lado de cá É que eu já não vou pegar Mais azul Eu vou deixar o azul Que já tá aqui Na mistura Vou deixar o que tá aí Agora eu vou pegar Mais vermelho Tem azul? Tem O azul não já tá aqui? Ele não já tá dentro Da mistura? Se não tivesse Eu colocaria E verde Mas como já tem Eu não fiz Aí eu vou mergulhar Só uma vez aqui Só uma vez E já venho pra cá Esse aqui já é mais escuro Por quê? Porque ele já tá mais perto Tudo que se aproxima Vai escurecendo Tá? Eu não vou fazer o vídeo direto Porque isso não vai ficar muito longo Então eu vou fazê-lo em duas partes Eu vou fazer essa parte Que leva azul E a parte da frente Que não leva azul Na próxima aula E aí vocês vão assistindo aos poucos E vão produzindo aos poucos Lembrando que aqui embaixo Já é um pouco mais escuro Tá? Olha Eu vou encostando aqui no céu Vou invadindo Né? O céu Encontra no céu Entra no céu Tá? Tô tomando cuidado aqui Pra minha mão não cobrir Então é isso A gente tá tendo uma porcentagem De curtida muito pequena Em comparação A visualização Então se você Tá assistindo E tá curtindo Beleza Mas Você tá assistindo Tá esquecendo De curtir De comentar Ó Descendo eu já vou colocar Mais vermelho E mais verde E já não vou colocar Eu já não vou colocar Azul Tá? Já vou vir pra cá Porque aqui eu já vou trabalhar Uma perspectiva Pessoal Compartilha também aí Pra os amigos Pede pra o pessoal Se inscrever Vamos fazer esse canal crescer Nesse ano de 2023 Eu bati 5 mil inscritos E eu tinha dito Que eu ia Esse ano Dobrar Ia pra 10 mil Mas eu não cheguei Nem na metade ainda Nem de 6 5 mil Eu saí ainda Já tá chegando Na metade do ano E a gente não tá Nem em 6 mil aí Então O crescimento Tá muito devagar Eu aumentei a produção De vídeo Pra ver se o erro Tá em mim O canal começou A crescer agora De novo Mas ainda Muito timidamente Mas vamos embora Vai continuar na luta Eu não vou desistir não Tá? Não vou desistir Pode ter certeza Disso que o canal Vai continuar Você que já tá aqui Pode ficar aí Que a gente não vai desistir Pronto galera Então aqui eu trabalhei Vou limpar o pincel de novo Que nem eu fiz da outra vez Percebam que aqui embaixo Eu coloquei um pouquinho Mais escuro Se você quiser fazer Já as árvores Já dá Só colocar aqui O verde O amarelo Azul branco Bota um pouquinho De vermelho também Você já conseguiria Aqui fazer Umas Umas Nuances de árvore Aqui Mas eu não vou Porque eu vou primeiro Fazer Essa parte Por causa do tempo Coloque lá Coloque lá Qualquer Qualquer Que você quiser Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar o meu número De contato Essa outra Essa outra Essa outra aqui Da frente Tá Eu já vou fazer agora Mas eu vou editar Então desejo que vocês tenham gostado E fiquem todos com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau